Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, como houve sugestões para que nós falássemos sobre como descobrir a senha do nosso Wi-Fi pelo computador, então hoje eu vou estar ensinando como descobrir a senha do nosso Wi-Fi pelo computador. Existem várias maneiras de se descobrir a senha do nosso Wi-Fi pelo computador. Uma delas é pelo próprio navegador, seja o Chrome, seja o Edge ou outro navegador. Mas hoje nós vamos ensinar como descobrir a senha do nosso Wi-Fi pelas configurações mesmo do computador, sem precisar utilizar os navegadores. Perfeito? Vamos lá então, pessoal, descobrir a senha do nosso Wi-Fi? Venho aqui na pesquisa da barra de tarefa, que fica no rodapé da nossa área de trabalho, e aqui nós vamos digitar painel de controle. Bem pessoal, digitamos aqui painel de controle, ele já aparece aqui em cima e nós vamos abrir. É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem pessoal, aberto aqui o painel de controle. Como muita gente me cobra, porque de repente o painel de controle delas não está com essa aparência, mas esteja assim, deixa eu fazer uma mudança aqui, mas esteja com essa aparência, para mudar a aparência que nós vamos fazer a configuração é muito simples. Aqui está Exibir Cor, na frente está a categoria, é só clicar nesse Vzinho, aparece aqui essa nova janelinha, a gente clica em ícones grandes, e o nosso painel de controle já fica na aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. Perfeito? Após isso, pessoal, a gente vem aqui então em Central de Redes e Compartilhamentos e vamos abrir. Bem pessoal, aberta aqui a Central de Redes e Compartilhamento, eu já encontro aqui a rede que eu estou conectado. aqui está o nome dela, Família 5.8, é rede pública, apesar de ser uma rede privada, mas eu configuro para rede pública. Perfeito? É só a forma de configurar mesmo. Após achar a rede que a gente está conectado, a gente dá um clique em cima dela com o botão esquerdo do mouse, abre essa nova janelinha, a gente vem aqui em Propriedades da Conexão Sem Fio, dá um clique em cima dela com o botão esquerdo do mouse, vai abrir essa nova janela, a gente vem aqui nessa opção Segurança e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre aqui novamente essa janela, a gente vem aqui em Mostrar Caracteres e a gente dá um clique aqui nessa caixinha, ela está desmarcada, vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Então após fazer isso, pessoal, marcar essa caixinha, já aparece aqui em cima a senha do nosso Wi-Fi, no meu caso aqui é F-100-H-88-00. Essa é a senha do meu Wi-Fi. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, esse vídeo de hoje foi uma sugestão que me deram, para que eu fizesse esse vídeo a respeito de como saber a senha do nosso Wi-Fi, porque de repente, pessoal, passa muito tempo, as pessoas esquecem a senha ou anotou a senha em algum lugar e esqueceu. Aí chegam os parentes e pedem a senha, a gente quer dar a senha e não consegue saber a senha, não lembra mais a senha, e fica parecendo que a gente não quer oferecer ou emprestar a senha com o nosso parente. E, na verdade, a gente acabou esquecendo mesmo. Então agora vocês sabem como é simples descobrir a senha do nosso Wi-Fi. Perfeito, pessoal? Pelas configurações do computador. E, pessoal, e quem tiver sugestões de vídeo aí, para que eu possa fazer, se tiver alguma dúvida, manda sugestões para nós aí nos comentários, para ver se a gente consegue fazer esses vídeos para vocês. Perfeito? Se tiver no nosso alcance, a gente vai estar fazendo os vídeos, as sugestões que vocês derem no nosso canal aí, aí nos comentários. Perfeito, pessoal? Feito isso, descobrimos a senha. Vamos fechar aqui. Essa, pessoal, foi a aula de hoje. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos e até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho